É só... Boa noite, galera. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, galera? Como sempre, fica atrasado aqui o meu áudio. Está tranquilo? Primeiro eu só quero saber se o meu som está legal e se é a imagem que vocês estão vendo. Está boa. Porque aqui a imagem não tem muita resolução, não. Perfeito? Eu quero que vocês me digam se essa imagem está legal. Bota no 720p, galera. A imagem está legal. Perfeito. Se quiser, bota na tela cheia. Tranquilo? Aí eu vou... Só quero que vocês dêem uma olhada se a imagem agora vai ficar de longe, digamos. Me diz aí se a imagem ficou de longe. Essa é uma foto que... Está de longe a imagem. Essa é uma foto, não. É uma ilustração. Perfeito? Eu vou botar o link depois na descrição. Vocês podem baixar essa foto. Eu vou baixar. Eu vou colocar a foto para vocês. Então, primeiro de tudo, deixa eu ver quem está no chat aqui, para eu dar boa noite aí. Sistemático, Vinícius, Ned, Sistemático, Sebastião, Yuri, Gabriel, Érico, Ricardo, Fábio, Érico, Adriano, totalmente. Adriano, todo mundo. Perfeito? Está de longe. Agora eu vou colocar a imagem. Vamos chegar perto. Todos os foguetes do mundo. Perfeito? A gente está aqui com todos os foguetes do mundo. Eu não vou preferir. Eu não vou poder ficar lendo as perguntas, porque eu tenho que ver na tela cheia. Aqui na minha tela cheia, tá? Então, eu só vou poder olhar de vez em quando as perguntas. Perfeito? E eu não vou encher muito o saco de vocês. Não vou demorar muito, porque segunda-feira, coisa e tal, não vou demorar muito na live, não. Olha só, galera. Essa live aqui de hoje é só para eu mostrar para vocês. Como eu achei essa imagem aqui interessante, eu vou aumentar aqui para vocês verem com mais detalhes. Coloquem 720p e me falem se está bom ou não, porque do jeito que eu estou vendo aqui não vale a pena, não. Mas se estiver bom para vocês, tudo bem. E eu vou falar de alguns foguetes. Olha só. Essa imagem tem um monte de foguetes, um monte. Dos mais variados. Foguetes sonda, foguetes mísseis adaptados, foguetes só construídos para lançamentos espaciais, etc. Eu vou apenas falar de alguns deles. Perfeito? Foguetes que você precisa conhecer. Não tem, não tem aqui Falcon 9, não tem aqui Antares, não tem aqui outros foguetes mais recentes, porque essa é uma imagem mais antiga. Porém, eu vou passar para vocês esse painel dos mais, digamos assim, todos aqui são importantes, mas dos mais importantes, perfeito? Que eu gostaria de destacar para vocês, para quando vocês verem na net, verem na TV, vocês não ficarem boiando. Então, eu vou fazer uma explicação rápida de quantos eu puder nesses 40, 50 minutos que eu tenho. Então, pessoal, prestem atenção. Agora eu vou virar para a minha tela. Eu não vou poder ver os comentários. De vez em quando eu venho e vejo os comentários. Perfeito? Então, olha só. Eu vou trazer o Rockets of the World, perfeito? Rockets of the World. Essa imagem, repito, eu vou colocar o link daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu boto o link, eu vou upar essa imagem e vou colocar o link. Se vocês procurarem na net por imagem, capaz de vocês acharem. Não sei se com essa resolução que está aqui. Mas eu vou botar para vocês, para vocês poderem baixar. Então, lembre-se, eu vou falar de alguns em especial. Esses pequenininhos, que não dá nem para ver, não dá nem para ver, estão na ordem de tamanho. Olha só. Esse quadro aqui, ele não foi feito com uma lógica cronológica, com uma organização cronológica. Não está aqui do foguete mais antigo para o foguete mais recente. Não está, não é. Pelo que eu vi aqui, eles dividiram os foguetes simplesmente pelos tamanhos. Vocês podem ver que vão aumentando de modo bem discreto os tamanhos deles. Realmente, os tamanhos desses veículos estão na escala. Perfeito? Então, vamos chegar perto aqui. Eu não vou falar de todos, eu só vou falar de alguns. Alguns desses foguetes que vocês estão vendo são foguetes sonda, foguetes de sondagem. Outros destes foguetes são foguetes experimentais. O primeiro que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, e a resolução não vai estar boa, porque ele é muito pequenininho em comparação com os outros gigantes. Perfeito? Então, olha só. Eu vou trazer para perto aqui, esse pequenininho, o primeiro aqui é Goddard. Goddard. Robert Goddard. Foi o pioneiro americano, entre outros, mas ele é o mais destacado pioneiro americano na construção dos primeiros foguetes, lá pelo ano de 1900. Antes de 1926, ele estava trabalhando. Um professor formado em matemática e etc., um cara genial. E esse era um foguete de Goddard. Não dá para ver aqui direito, mas o propulsor dele ficava aqui em cima. E aqui o tanque de gasolina. Ele fez vários outros foguetes. Perfeito? Lembrando, não está em ordem cronológica, está em ordem de tamanho. Se bem que nós temos alguns foguetes aqui, da mesma época de Goddard e etc. Mas então aqui, o ancestral dos foguetes está muito fraquinho, mas se vocês procurarem para o Goddard, Robert Goddard na internet, vocês vão achar estes e outros foguetes desse pioneiro dos Estados Unidos. Perfeito? Vamos lá. Então, olha. Primeiro foguete em destaque, foguete de Robert Goddard, 1926, cerca de 1926, nos Estados Unidos da América. Vamos ver outro aqui que eu posso destacar aqui para vocês. Só pelo fato de ser Black Brand. Esse aqui é um foguete de sondagem feito no Canadá com tecnologia norte-americana e canadense. Foguete de sondagem vendido para outros países. Perfeito? Foi utilizado até no Brasil. Foguete Black Brand 3. Perfeito? Foguete sonda. Falando em sonda, olha só, bem semelhante com algum parentesco, o foguete sonda 2 do Brasil. Perfeito? Foguete sonda 2 do Brasil está aqui em ordem de tamanho. Foguete de sondagem brasileiro, foguete experimental e foguete de sondagem do Brasil, a cargo da Força Aérea Brasileira. Lembrando que também a Marinha, também a Marinha participou ativamente de projetos de foguetes, com um foguete chamado SOMMA. S-O-M-M-A. Difícil, muito difícil achar fotos e informações desse foguete hoje em dia, só em papel de revista antiga, livro antigo que eu tenho. Na internet é difícil achar coisas do SOMMA. Sondadores não, sondadores a gente tem bastante. O outro que eu vou destacar aqui, olha só, o Wack Corporal, o Wack Corporal, um foguete americano, dos idos de, digamos, 1950, anos 50, mas anos 50, finalzinho dos anos 40, anos 50, finalzinho dos anos 40, aliás, início, início dos anos 40, foi sendo utilizado por muitos anos, o Wack Corporal, foguete de sondagem, foguete militar, foguete de experimental. Ele tem muito a ver com o V2, depois eu vou falar para vocês, perfeito? Vamos aqui a alguns outros foguetes. Nike Cajun, o Nike Cajun, a família Nike, família Nike, com vários estágios superiores diferentes. Vocês vão achar muitos foguetes Nike, Nike até é um foguete também militar, perfeito? Foguete de combate nas guerras, nas guerras logo depois da Segunda Guerra Mundial, esse foguete Nike, ele foi instalado em várias frentes de combate americanas, perfeito? Então, vamos lá. Continuando, continuando. Foguetes aqui, todos são importantes, mas vamos descer por aqui, já que o tempo é curto, vamos ver outro que interessa, vamos trazer para cá. Esse desenho é muito bom, gente. Eles colocaram, como eu falei, em ordem de tamanho, perfeito? Porém, foguete, ele sempre pode variar de tamanho. Um modelo lançado hoje com outra manhã pode ser maior, pode ter uma maleta maior, pode ter peso maior, etc. Eles fizeram um apanhado geral, perfeito? Então, esse aqui não é um quadro tecnicamente muito perfeito, mas ele é bom para a gente se localizar. Outro aqui, outro foguete muito importante no início da pesquisa espacial americana, esse aqui, o MX-774, 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 um foguete de responsabilidade de técnicos americanos, governo americano, da Força Aérea, foi o tipo, um precursor do foguete Atlas, do qual eu vou falar daqui a pouco, com tecnologia algo baseada na V-2, perfeito? Os Estados Unidos, apesar, ao contrário do que a gente às vezes lê, de que os planos nazistas foram, digamos assim, foram cruciais para o desenvolvimento do programa espacial americano. Na verdade, hoje, os Estados Unidos já tinham desenvolvedores de foguetes, enquanto a Alemanha estava desenvolvendo o seu V-2. Obviamente que o V-2 era um foguete mais avançado, mais capaz e mais potente, porque a Alemanha investiu mais, e antes do que os americanos, em foguetes. Porém, haviam grupos, inclusive oficiais americanos, desenvolvendo foguetes, imaginando foguetes de grande porte, como o V-2, na época da, pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Obviamente que o V-2 é o que foi realmente, o que foi utilizado e entrou em utilização como o primeiro míssil balístico de alcance acima de 200, 300 quilômetros. Outro foguete que vocês vão ouvir muito dele na internet, se vocês forem procurar, é o Aerobee, nas suas várias versões. Perfeito? O Aerobee, foguete de sondagem. Antigamente, você podia comprar um Aerobee, colocar os seus aparelhos nele e fazer os seus estudos na alta atmosfera, com o Aerobee. Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente aqui, esse foguete aqui, aproximadamente 15, 16 metros de comprimento, mais ou menos em várias versões. 12, 15, 16 metros de comprimento. Perfeito? V-11A. V-11A da União Soviética, V-11A, vocês vão encontrar esse foguete, também um foguete de sondagem da alta atmosfera. Isso aqui era o cone protetor da carga útil que vinha aqui em cima e essa carga útil em várias versões ela descia, poderia descer de paraquedas ou descer e ser destruída durante a queda enquanto ela enviasse teremetria para a Terra. Perfeito? Vamos lá, vamos lá. Muito poçante, Astrobee 1500, foguete de sondagem. Esse aqui era uma fortuna. Você podia comprar e colocar sua carga útil para um foguete de sondagem apenas. Perfeito? Foguete Astrobee, foguete já de classe grande. Importante aqui, Kappa, Kappa, K, A, P, P, A, Kappa 9, vários modelos de foguete Kappa, letra K, os japoneses começaram a desenvolver os foguetes deles. Estão me ouvindo direitinho, gente? Não travou, não? Dá uma resposta aí se está ouvindo direitinho. Tá show? Estão ouvindo? Vamos continuar. Então, o foguete Kappa, como eu estava falando, os japoneses, eles, desde o início, se acostumaram a colocar nomes de letras gregas para os seus foguetes. Então, o K, o Kappa, letra K, o designador desse foguete japonês de dois estágios, combustível sólido, sem guiagem. O foguete não tinha guiagem, bastava apontar ele no azimut, na inclinação desejada, calcular pela força do empuxo a direção para a altitude que ele iria chegar e o raio de alcance desse foguete sonda desenvolvedor, perfeito? Pequeno foguete sonda, bem fininho, aproximadamente aqui quase 60 centímetros de diâmetro, para pequenas cargas em grande altitude, perfeito? Show de bola. Vamos lá. Black Branded, excelente. Aqui os caras colocaram, aqui os caras colocaram, de um lado, o Vesta, foguete experimental da França, um dos primeiros foguetes experimentais que os franceses testaram. Os franceses já vêm testando foguetes desde, digamos, o fim dos anos 50, perfeito, os foguetes franceses não eram e não são lançados da França, apesar de haverem locais de teste lá para desenvolvimento. Os foguetes franceses eram lançados antigamente de uma base chamada Ramagir, na África, na costa africana, e hoje todo mundo sabe que os foguetes franceses ou da Agência Espacial Europeia são lançados de Kuhu, na Guiana Francesa, aqui perto do Brasil. Os caras colocaram aqui o Apollo Launch Escape System, colocaram o foguete que transporta, que puxa, que salva a espaçonave Apollo, a cabine do Apollo, aqui, colocaram aqui como um comparativo, esse foguete não é um foguete por si só, um foguete de missão específica, ele sozinho, não funciona sozinho com nada, ele era o foguete destinado a puxar a cabine da nave Apollo, no caso de uma de uma malfunção do seu foguete Saturno 5. Esse foguete aqui é mais poçante do que muitos desses foguetes, aliás, ele é muito mais poçante do que muitos desses foguetes que a gente está vendo para cá, perfeito? Ele é mais poçante que vários deles juntos, porque a função dele era levantar a cabine do Apollo, que tinha aproximadamente, aproximadamente, cinco toneladas para longe do foguete Saturno 5 do lançador enquanto ele estivesse explodindo. Daí vocês podem imaginar como a potência necessária, o quanto ele deveria puxar a espaçonave para longe, puxar a cápsula para longe, assumir uma trajetória que fizesse um arco e colocasse essa cápsula longe da trilha de explosão do foguete Saturno e de uma maneira que, abrindo-se o paraquedas, ele não voltasse para dentro da bola de fogo. Certo? Então, esse aí é o Launch Escape System, o LES, da nave espacial do projeto Apollo. Viking, Viking, foguete americano, precursor de outras, outras tecnologias de foguete, perfeito? Era um dos foguetes que estavam na, digamos assim, na disputa para serem um dos primeiros lançadores de satélite dos Estados Unidos lá em 1956, 1955, 56, 57. Ele perdeu a vez para o Vanguard e para o Redstone, Juno 1, etc. Mas ele serviu para desenvolver muitas tecnologias interessantes. A gente tem os modelos Viking e o primeiro modelo de Viking aqui, o Viking. Black Arrow, esse foguete aqui, Black Arrow, é um foguete muito interessante da Inglaterra, do Reino Unido, melhor dizendo, mas especificamente da Inglaterra. Black Arrow, vocês vão ver muitas, muitas, muitas coisas interessantes dele, foguete de dois estágios. Aqui não dá para ver, mas ele tinha vários motores pequenos aqui embaixo desportos em forma de cruz. Se vocês procurarem Black Arrow na internet, vocês vão até ver vídeos dele. Ele lançou o pequeno satélite do Reino Unido, Próspero, lançou esse pequeno satélite e, na verdade, o Reino Unido tinha um bom programa espacial, vocês podem ver aqui pelo tamanho dele, aproximadamente aqui uns dois metros e quarenta de diâmetro, aproximadamente aqui seus 15 metros e 16 de comprimento, 13 metros mais ou menos de comprimento, um foguete de grande capacidade, de grande performance, mas que o Reino Unido, a Grã-Bretanha abandonou os lançamentos com esse foguete por questão financeira, perfeito? Questão financeira. Então, vamos lá. Pessoal, lembra, eu só estou dando uma olhada aqui nos comentários para ver se o som está legal. Tem umas perguntas aqui que o seu se eu conseguir, eu respondo aqui para vocês. Mas vamos lá. Aqui, V2, V2, a FAU-2, a V2. V2, todo mundo sabe, todo mundo conhece, daquele dos filmes da Segunda Guerra Mundial, o primeiro grande foguete, realmente foi o primeiro exemplo de míssel balístico que a gente teve, de grande tamanho, aproximadamente aqui um metro e trinta de diâmetro, aproximadamente aqui treze metros e oitenta, dependendo da versão, o foguete com aletas, olha só, com grandes aletas, aliás, com movido oxigênio líquido e álcool, perfeito? Oxigênio líquido e álcool, com um grande compartimento de motor. Quanto mais avançado o foguete é, menor fica o motor em relação ao corpo, ao charuto do foguete, em geral. Quanto mais avançado o motor, menor ele vai ser, obviamente, porque os engenheiros primam por diminuir as partes móveis, sempre que é possível, primam por diminuir o tamanho do conjunto e aumentar a sua performance. Não quer dizer que isso seja uma regra, perfeito? mas quanto mais, se vocês forem observar, aí um dia eu vou falar bastante sobre o V2, se vocês forem observar o grupo motopropulsor do V2, vocês vão ver que ele é extremamente grande, com um sino, com uma câmera de combustão extremamente grande em relação à sua tubeira. DCX, depois vocês procuram um DCX, DCX, tá? um modelo de foguete de estágio único, perfeito? Ele fez alguns voos de teste, um foguete destinado a lançar cargas ao espaço, depois retornar, mais ou menos, do jeito com que o Falcon 9 da SpaceX está funcionando hoje em dia, perfeito? grande foguete Javenin, foguete dos anos 60 para os anos, é, fim dos anos 60, 60, 70, foguete sonda dos Estados Unidos, grande performance, aqui a cabeça onde se coloca o equipamento de pesquisa, perfeito? Irrecuperável. Pegasus, que a gente viu ser lançado, o Pegasus, foguete alado, foguete de asas, que a gente viu ser lançado há dias atrás com os signos, os satélites de pesquisa de tempestades, meteorológica, etc. Um modelo, esse foguete aqui lançou os nossos satélites do Brasil SCD-1 e 2, satélites genuinamente construídos no Brasil, em 1993 e em 1998, foguete lançado ou pendurado num B-52, ou como é hoje em dia, de propriedade da Orbital ATK, lançado com, a partir do Tristar, do Stargazer, depois vocês procuram Pegasus, Pegasus, Tristar, T-R-I-S-T-A-R, o Tristar, o avião L-1011 da Lockheed que transporta o Pegasus, no momento, o único foguete lançado na horizontal, hoje em dia, perfeito? ele se beneficiou de alguma maneira da tecnologia do avião foguete X-15, depois vocês procuram X-15 NASA, entende? Ele se beneficiou de alguma maneira das experiências do X-15, Pegasus, um foguete todo movido, o seu estágio lançador, todo movido a propelente sólido, sólido, propelente sólido, vamos lá, foguete Maxus da Suécia e da Alemanha, foguete de sondagem, ele compete, compete não, ele atua em conjunto com os foguetes brasileiros USB, que são vendidos para lá com grande sucesso, olha aqui que maneiro esse aqui, o Little Joe, Little Joe, Little Joe, olha só o Little Joe, Little Joe é o seguinte, no início do programa do Mercury, do primeiro astronauta americano, eles queriam testar a espaçonave Mercury, está vendo a Mercury aqui galera, a Mercury, a Mercury, bem simples o desenhozinho, com a sua LES, a sua Launch Escape System, a sua torre de escape, perfeito? Então eles colocaram a Mercury, Mercury de teste, no topo desse Little Joe, um foguete de testes, cuja única função era levar a Mercury lá para cima, até uma altitude X pré-programada, aonde o motor de emergência seria acionado por controle remoto e eles iriam ver se realmente funciona. Um dos testes, realmente o Little Joe falhou, começou a sair do curso e a espaçonave, o Launch Escape System, a torre de escape, detectou e salvou, realmente funcionando, salvou a espaçonave em voo real, ou seja, ele teve um mau funcionamento e a torre de escape detonou e puxou a Mercury para longe. vamos ver aqui, outros que vocês precisam saber, lembrando que estamos falando de foguetes antigos, olha só que maneiro, olha o Lambda 4S, aqui, o L4S, vai ficando cada vez menor a tela, porque os foguetes vão ficando maiores, olha, o Lambda 4S, L4S, o Lambda, letra grega L, LKL, então tinha o Kappa e o Lambda, olha só, esse foguete aqui lançou o primeiro satélite japonês, aqui o Lambda 4S, foi esse aqui mesmo, desse jeito, satélite pequenininho chamado Ozumi, O, S, H, U, M, e vocês vão ver com essa grafia e com outras, mas essa é a mais comum, com foguete Lambda 4S, um foguete de um, dois, três, quatro estágios, aqui na ponta, pequenininho, a bolinha, uma esferinha de metal com um topo de cone, que era o satélite Ozumi, primeiro satélite japonês, 1970, perfeito? Então, o japonês, aqui, e aqui, do lado, bem fininho, dois boosters, para auxiliar na decolagem, foguete sem guiagem, gente, não tinha sistema inercial, não tinha computador, ele é todo apontado pela própria torre de lançamento e com base na potência do foguete, eles calculavam a órbita que o satélite recebeu. Lembra que eu falei do Wack Corporal? Os americanos fizeram, olha aqui, bumper, bumper, Wack Corporal, foi o foguetinho que eles colocaram em cima de uma V2 para aqui, colocar uma carga útil e lançar. Esse foguete tinha uma enorme altitude para bater, inclusive para ter fotos da Terra, isso nos fins dos anos 40. então esse é o V2 com o Wack Corporal chamado nos Estados Unidos de bumper, bumper. Quando os americanos eles tiveram acesso ao Erna von Braun e aos cientistas russos que debandaram, fugiram dos russos com ele, o von Braun viu que se ele fosse pego pelos russos, ele seria fuzilado, ele seria primeiro, ele seria aproveitado, teria que contar tudo que ele sabia e depois, claro, ele seria fuzilado. Então, assim que ele viu que o negócio que o bicho estava pegando para ele, ele tratou de arrumar com o irmão dele e fugir e até mandou colocar em caminhões um monte de pedaços, parte de V2, tudo, hardware, equipamentos, algumas ferramentas, planos, etc. Colocou tudo num monte de caminhão, escondeu tudo e negociou a sua rendição com os americanos. Desse modo, um monte de foguetes V2 foi para os Estados Unidos, foram repintados, receberam nova numeração e foram usados para teste no programa, no início do programa espacial americano. Olha só, e não estamos falando aqui em termo cronológico, tá? V2, o bumper é bem antigo, o Lambo até 1970, estamos falando em tamanho, perfeito? Estamos só falando de tamanho. Show de bola. Bom, vamos lá. Então, a gente tem Chavich, foguete lançador de satélite de Israel, Chavich, lançador de satélites israelense, perfeito? Israel tem um programa espacial, bastante, digamos assim, bastante ativo, até por interesses estratégicos, e Israel lançou, entre outras coisas, e aqui estamos falando do Chavich, satélite da série OFEK, O-F-E-K, OFEK, perfeito? Então, satélite, foguete israelense. Outro foguete importante, vocês vão ver, o Júpiter, o Júpiter, perfeito? Balístico, Júpiter, um dos primeiros, o primeiro foguete realmente balístico, grande, americano, 2,5 metros de diâmetro, aproximadamente aqui, 20 metros de comprimento, isso aqui é aviação balística, esse foguete, uma tubeira só, um único motor aqui, aqui a saída do jato, da bomba de combustível, perfeito? Lá de cá, então o motor acendia, já que já pegava fogo, o gás aqui, mesmo que saísse aqui, a baixa temperatura, ele ia incendiado pelo jato do foguete, perfeito? Aqui a ogiva atômica, a ogiva de testes, do balístico Júpiter, perfeito? Aqui, diamante, diamante A, modelo A do diamante, francês, foguete francês, lançado de Ramagir, a base na, 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 na costa da, da África, perfeito? Nas possessões africanas da, da, da França, o lugar mais indicado para obter uma, a maior velocidade possível de ajuda, né, do Equador, da Terra, então o melhor lugar que eles encontraram foi Ramagir, na costa africana, e de lá lançaram, de lá e também poderiam, estou falando bem por alto, e de outros lugares, lançaram o seu diamante, diamante, lançador de satélite francês, perfeito? Bom, olha só, V2A aqui, V2A, mas não é V2 da, do alemão não, tá? Esse V2A é V2A da União Soviética, não, não tem necessariamente, necessariamente, a ver com a V2, ele tem um desenho semelhante a V2, é claro que, é um dos primeiros foguetes russos, perfeito? Tá? Anos, fim dos anos 40, tá? O nome não é por causa da V2, mas ele tem herança de cópia de design da V2, como vocês podem ver, perfeito? Júnior, o que que é isso aqui, ó, isso e isso aqui, são cápsulas de teste que esse foguete, ele soltava, o estágio inicial dele soltava, digamos, a meia altura, se fosse necessário, e seriam recuperadas por paraquedas. Aqui em cima também, outra cápsula de teste grande, aqui ficava a carga útil, podia ser cachorro, coelho, etc. Aqui eram os flaps de frenagem, e essa cápsula descia de paraquedas, ó, a cápsula, tudo isso aqui do foguete V2A russo, perfeito? Então esse é show de bola, vamos lá. Então, outro, verticale, sonda verticale, V5V, V2A, V5V, foguete verticale, oração verticale, verticale, é parente de foguetes balísticos russos, certo? Então esse aqui, ano 1958, 58, 59, 60, foguete de produção, tá? Da União Soviética, é, carregou experimentos de cientistas soviéticos, e alguns experimentos de cientistas de países satélites da cortina de ferro, essa parte redonda aqui em cima, é redonda, o Júnior, mas como é que pode? É, realmente, parte redonda, isso aqui é a cápsula, perfeito? O foguete não precisa ter necessariamente uma ponta, perfeito? Não tem importância, ele pode ter uma, um topo, os mais variados tipos de ogiva, obviamente que quanto, dependendo da, quanto mais aerodinâmico, melhor para a sua estabilidade, mas vocês podem ver, depois eu vou comentar aqui do Júnior. Então, foguete, sonda, verticale, o próprio nome diz, ele subia verticalmente, atingia grandes altitudes, e depois a cápsula retornava para a terra, perfeito? Coisa que é interessante para vocês verem, olha só, quando vocês veem esses itenzinhos aqui embaixo, perto da tubeira, aqui também, perto da tubeira, vamos trazer outro aqui que tem, aqui o V2, depois procurem na Jet Vans, J-E-T-V-A-N-E-S, Jet Vans, Jet Vans, vocês vão encontrar, são aletinhas no jato do motor, no jato do motor, então, o V2, o V2A, o verticale, o outro aqui que eu vou falar daqui a pouco, eles tinham, além das aletas de controle, inicial, de estabilização, eles tinham aletas de grafite, ou material de resistência ao calor semelhante, que faziam a direção no jato do motor, as aletinhas viravam, e dirigiam o empuxo para um lado ou para o outro, perfeito? Então, quando vocês verem perto do motor esses detalhes, vocês vão perceber que ele tem Jet Vans, Jet Vans. Então, vamos continuar, está dando para entender aqui agora, galera? Bom, aqui, o nosso Juno 1, o lançador do satélite, o primeiro satélite artificial dos Estados Unidos, aqui está o satélite, o Explorer, Explorer 1, Explorer 2, Explorer 3, o satélite é isso aqui, é a ponta com a carga útil científica e um foguetinho embaixo, perfeito? Aqui é um tambor giratório, isso aqui girava, girava, e tinha na parte externa vários motores iguais a esse, motores lock, vários deles, um tambor interno com vários motores também, uma estrutura de ligação e um último motor aqui embaixo. Então, o foguete Juno, baseado no Redstone, 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 foguete militar, de Werner Von Braun, isso aqui é praticamente um Redstone, tá? aqui movido a oxigênio líquido e álcool, sessão de transição com equipamento de controle de guiagem, aqui o tambor, o tambor com um anel externo de lock, um anel interno, um cone de transição, o último motor e a carga útil, que é o Satellite Explorer 1, Explorer 1, que é o certo, Explorer 1 lançado com sucesso em 31 de janeiro de 1958, Explorer 2 se perdeu, Explorer 3 seguiu, teve sucesso também meses depois. Vocês vão encontrar sempre aqui o E, o E, esse U E é simplesmente um arranjo, depois eu vou explicar melhor, é um arranjo com as letras de Huntsville, Huntsville no Alabama, eu estou falando, caramba, tenho que falar mais rápido, Huntsville no Alabama, era o local onde estava o arsenal de Redstone, onde Von Braun e sua equipe desenvolveram os foguetes, e essas letras eram sempre, eram código, cada foguete tinha duas letras, vindas do nome Huntsville, H, U, etc. Então, cada um desses foguetes, o foguete que lançou o Explorer, era o U, E, então, já tinha o E, o não sei o que, o H, para lá, H, não sei o que, certo? Era só uma designação do foguete. Vamos lá rapidinho, outro diamante, tá? Outro diamante francês, já de um modelo diferente, perfeito? Vocês podem ver que os estágios iniciais são semelhantes, tesoura, motores semelhantes, tá? Segundo estágio, diferente. Muito interessante isso aqui, Sparta, esse foguete aqui, o primeiro, foi lançador do primeiro satélite da australiana, da Austrália, o Resat, aqui, Resat, primeiro lançador australiano. os americanos, bom, eu vou falar só, por alto, emprestaram, deram, venderam, fizeram um arranjo com a Austrália, e, olha só que beleza, a Austrália ganhou alguns redstone, para o seu programa espacial, e lançar seus satélites, seus primeiros satélites, no espaço, então, o Resat, tá? Isso nos anos 60, já se vendiam foguetes, já se faziam acordos com foguetes, perfeito? Vanguard, vocês vão ouvir falar muito do Vanguard, da marinha americana, certo? Ó, é redstone do exército, redstone do exército americano, do US Army, e o Vanguard, foguete da US Navy, da marinha americana, foguete Vanguard, era um foguete muito, muito complexo, e tinha uma tecnologia, apesar dele ter falhado em muitos lançamentos, ele era um foguete, digamos assim, muito avançado para a época, então, tinha algumas soluções de engenharia nele, que eram fantásticas, geniais, só que na época, os cientistas não tinham ainda o domínio total dessas tecnologias, de modo que o Vanguard 1, ele colocou o satélite do mesmo nome, tá? depois vocês procuram Vanguard, é o nome do foguete, e o nome do satélite, satélite pequenininho, pequenininho, 20 e pouco centímetros de diâmetro, uma bolinha, uma esfera de metal com antenas, depois vocês procuram Vanguard, então, foguete da marinha, 1958, 59 Vanguard, outro aqui, digamos assim, um precursor do Pegasus, foguete scout, escoteiro, scout, dos Estados Unidos, foguete de alta performance, todo de combustível sólido, usando tecnologia dos foguetes Castor, que até hoje o nome Castor, a marca Castor é usado, perfeito? É um foguete de potência pequena, cento e poucos quilos aproximadamente, até duzentos e poucos quilos, trezentos que seja, para pequenas cargas em órbita terrestre, perfeito? Esse foguete lançou muitos satélites pequenos, na época em que o conceito de mini satélite, microsatélite não existia, porque todos os satélites eram pequenos, à exceção dos satélites da União Soviética, que eram grandes, digamos assim, que eram grandes. Aqui, Índia, já há muito tempo, SLV-3, Satellite Launch Vehicle 3, o SLV-3, foguete indiano, deixa eu puxar aqui, porque eu acho que eu esqueci alguém, não esqueci não, outra importante, não esqueci não, ele vai chegar aqui, o SLV-3, foguete indiano, de combustível líquido, mistura de combustível líquido, combustível sólido, em seus vários estágios, perfeito, satélite, para satélites indianos, anos 70, final dos anos 60, desenvolvimento nos anos 70, anos 80, SLV-3. Juno 2, Juno 2, foguete americano, perfeito, foguete americano, baseado em certa monta no Júpiter, baseado em certa monta, foguete lançador de vários satélites, Explorer, etc. Foi muito utilizado, e certas partes dele foram utilizadas como, 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 como uma base, uma base, digamos assim, para os foguetes Saturno 1, perfeito, lembra que eu estou falando de modo bem genérico, ASLV, tá, ASLV, foguete indiano, com adição de boosters, olha só, de boosters, perfeito, os indianos foram, também, sabiam ir aumentando a potência dos seus foguetes, colocando booster, esse aqui, muito maneiro, MU4S, MU, Kappa, Lambda, MU, MU4S, ou seja, vão encontrar como, M4S, tá, o MU4S, foguete lançador de satélites, foguete lançador de satélites japoneses, com o, Kiku, Kiku, é isso, crisântemo, tá, foguete japonês, perfeito, para lançar esse tipo de satélite, mas o modelo aqui do diamante, outro, olha só, a gente fala, esse aqui é mais importante, Thor, a Gena, Thor, a Gena, A, perfeito, a gente fala muito hoje do delta e etc, hoje o delta, o delta não tem nada a ver com o delta tradicional, antigamente o delta, ele, ele se originou do Thor, perfeito, o míssil, o míssil balístico, essa parte aqui, de, de sistema de motor aberto, tá, com a bomba de combustível ejetando, aqui, com um estágio, a Gena, a Gena, esse estágio aqui, aqui na ponta pretinho, isso aqui já é, o satélite americano de reconhecimento recuperável, o discoverer, discoverer, tá, o discoverer, ou chamado, é, discoverer na, na, na imprensa, né, o nome dele de verdade era Corona, era um dos satélites Corona, perfeito, aqui a cápsula, que voltava com o filme, aqui o, o arranjo de câmeras, e o estágio, a Gena, perfeito, o estágio, a Gena, com o seu padrão aqui, de, de desenho, né, onde eu escondi aqui a antena de rádio, e o padrão, é, todos, alguns deles, ó, você pode ver o padrão preto e branco, é para facilitar o acompanhamento das câmeras de, de, de cinema teodorito, que acompanham o foguete, hoje não é mais necessário, porque o sistema de telemetria é altamente eficiente, você não precisa mais ficar filmando o foguete, para ver se ele, qual é a taxa de roll dele, a taxa de giro, estão me ouvindo direitinho? Então galera, não estou falando à toa não, sozinho, e eu tenho que correr, estão ouvindo? Dá um feedback aí galera, vão dar uns likes aí legal também, aí para mim, eu estou precisando de like, bom, posso continuar? Alô? Show, então vamos lá, vamos continuar. Show de bola, vamos nessa. Olha só, Atlas, vocês vão ver aqui, Atlas, o SCORE, o SCORE era um retransmissor, um satélite, digamos assim, o primeiro satélite de comunicações, um dos primeiros, um dos primeiros, depois vocês procuram SCORE, SCORE, Communication Satellite Atlas, todo o corpo do Atlas entrou em órbita com a carga útil do SCORE e fazendo transmissões de rádio, retransmissões de rádio, imagem, uma fala, a gravação do presidente Eisenhower, se não me engano, em órbita terrestre, perfeito? Então aqui, o foguete Atlas, o foguete Atlas, com o foguete Atlas, vou rapidinho aqui para vocês, isso também tem três motores, o motores MA do Atlas, com o ciclo aberto, ele tinha um grupo aqui, com a sua maquinaria, e nessa saia, essa saia era ligada a esses dois motores externos, laterais aqui, isso aqui era o grupo do booster, os motores auxiliares, aqui no meio, o motor do estágio central, depois de certa altitude, quando ele ganhou propulsão, essa saia lateral se soltava, desengatava, soltava da tubulação, e caíam esses dois motores laterais, enquanto o motor central continuava empurrando o Atlas para cima, o Atlas é daqui, até aqui, lembrando que o Atlas só se mantinha íntegro, se mantinha rígido, pressurizado, se você tirasse a pressão aqui, tirasse o nitrogênio, ou tirasse o conteúdo pressurizado, ele desabaria como um balão. Mercury Redstone, lembra que eu mostrei para vocês o Little Joe aqui, para o teste, só colocaram a Mercury Redstone, perfeito, o Redstone do mesmo aparente aqui, do Juno, do Redstone, perfeito, isso aqui é o Redstone mesmo, só adicionaram uma saia, aqui adicionaram um astro e uma saia para acoplar na nave Mercury, a Mercury aproximadamente 1,80m de diâmetro, o adaptador, e a Mercury, perfeito, Mercury Redstone, MR, MR, Mercury Redstone, nós tivemos duas Mercury, Mercury Redstone e a Mercury Atlas, então aqui, olha só, com Jet Veins, Jet Veins, e com as suas aletas de performance, está vendo, foguete de álcool, e oxigênio líquido, aqui você já pode adivinhar, Little Joe 2, já pode adivinhar, perfeito, já vão adivinhar que isso aqui é para o Apollo, o mesmo lance do Little Joe 1, Little Joe 2, perfeito, está aqui, vamos lá, Orbital Science Corporation, perfeito, Taurus, o foguete anterior da Orbital, lançamento de satélites, já é bem antigo, a Orbital já é bem antiga, olha só que legal, Thor, vocês vão ver muitos Thor, na história espacial, Thor, olha a similaridade, Thoragena, o Thor-Able, Abel é o estágio de cima, Thor-Able, outra aqui, Thor-Delta, os americanos começaram a chamar Thor-Delta, Thor-Delta, daria pouco, acabou o Thor, ficou só Delta, aqui começou a se caracterizar como Delta, perfeito, show, variação aqui, V3A, variação, tá, do foguete, do foguete de sondagem, estão vendo direitinho o canto aqui? Ah, acho que não dá para ver no canto, será que está dando para ver? aqui no canto, Mu-3S2, perfeito, lançador de satélite japonês, tudo combustível sólido, bom, vamos lá, vamos aqui para os mais importantes, o foguete que lançou o Sputnik, aqui, o Sputnik, tá, o, 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 o 8K82A, o foguete do Sputnik, do PS1, tá, o satélite mais simples, o Sputnik 1, o Jin, ó, aqui, o Sputnik, a bolinha dele ficava aqui, ó, a esferazinha de 58 centímetros de diâmetro, com uma carenagem já na ponta, e esses fiapinhos aqui, são os protetores das antenas, ele decolou com as antenas para fora, então, esse aqui, o primeiro míssil balístico intercontinental soviético, eles adaptaram para lançar o, Sputnik, aqui, ó, o Mercury Atlas, aqui ele está só de lado, ó, colocaram o Atlas de lado, perfeito? Tá, o Atlas de lado com o seu Mercury. Longa Marcha, Long March 1, CZ1, Changseng 1, tá, o Longa Marcha 1, 1970, lançou o primeiro satélite chinês, olha, vocês podem ver aqui a construção dele, olha só, o todo movido a, a tetraóxido de nitrogênio, e de metilhidrazina, certo? Vocês vão ver o parentesco dele com outros foguetes. Aqui, ó, os russos, em 1962, adaptaram um foguete balístico intercontinental, de alcance, minto intercontinental, não, de alcance intermediário, e fizeram o chamado que a gente chamava antigamente de B1, o lançador Cosmos, perfeito? Aqui, ó, Cosmos, Cosmos, quando ele lançava satélites civis Cosmos, olha só, foguete de dois estágios, e a carga útil aqui em cima, nessa parte. Esse foguete aqui lançou um monte de satélites da série do mesmo nome, Cosmos, e lançou vários satélites também com outras funções, perfeito? A Europa, antes da ESA, ela tinha uma organização chamada ESRO, a Organização Europeia de Pesquisa e Desenvolvimento Espacial, a ESRO, que lançou o foguete, tinha como planos o foguete Europa 1, perfeito? Mas ele não vingou, não continua. Rapidamente aqui, Longa Marcha 2C, CZ2C, Long March 2C, ele é o precursor hoje, do que a gente tem hoje, dos foguetes chineses, os foguetes avançados hoje da China, são parentes desse foguete lançador de satélites, que por conseguinte é parente de um foguete militar chamado Feng Bao, Feng E Bao, perfeito? Vamos lá, deixa eu ver o que mais, deixa eu ver o que mais, aqui, Cosmos Grande, chama aquilo lá de Cosmos, o C1 no Ocidente, esse foguete aqui, vocês estão vendo aqui, ele é um foguete lançado, utilizado também para satélites da União Soviética, em colaboração com outros países, perfeito? Um, dois estágios, a carga útil aqui em cima, carga útil aqui em cima, dessa parte para cima, é a coifa de proteção. Titan, Titan 2, tá, o GT, Gemini Titan, Gemini Titan, o Gemini Titan, perfeito? Com a nave espacial Gemini, duas portas, janelinha, perfeito? O módulo adaptador, a cápsula, com a parte do paraquedas, perfeito? O segundo estágio, road separation, o foguete, o motor do segundo estágio, começa a funcionar, e os gases saiam por aqui, ao mesmo tempo que os dispositivos pirotécnicos explodiam, e o motor do segundo estágio empurrava o primeiro estágio para baixo. Motores móveis com gimbal, aqui a saída da bomba de combustível. Show de bola, Vostok, foguete Vostok, aqui aproximadamente 32 metros de altura, foguete Vostok 38,7 metros de altura, aproximadamente 10,3 metros de diâmetro de largura de ponta a ponta de aleta, os blocos que fazem o, digamos assim, o primeiro e segundo estágio juntos, primeiro estágio, quatro blocos de cone, o segundo estágio, o motor, o foguete central, sendo que na hora do lançamento acionam-se tanto o central como os boosters laterais, formando o primeiro estágio, depois que os boosters vão embora, o foguete central passa a ser o segundo estágio, o estágio superior, e a partir daqui, a nave Vostok, com a sua saída do assento ejetor do astronauta. Vocês viram aqui, o Titã, o Titã ganhou pela força aérea, dois boosters de combustível sólido, e entre as várias versões, o Titã 3C, tem várias versões de Titã, com os boosters de combustível sólido, perfeito? Com os dois boosters, olha, aqui são os boosters que começaram a dar tradição dos boosters do ônibus espacial. Outro aqui, o Ciclone, aqui é o Ciclone, foguete baseado num foguete, militar, aqui ele já não tem mais jet vans, aqui ele não tem, só tem os motores de posição, de atitude, dois estágios, primeiro estágio, segundo estágio, acoplado aqui, pode receber um terceiro estágio, e a sua coifa de proteção. O Titã pode colocar aproximadamente 3.900 quilos, 4.000 quilos em órbita, o Vostok aproximadamente 5.300 quilos, aproximadamente 4.725 até 5.200 quilos, perfeito? Em órbita. O Titã, várias versões, aproximadamente aqui, 8 a 10 toneladas, várias versões, várias versões, ciclone aproximadamente 4 toneladas, o Longa Marcha, aproximadamente 3.500 quilos, em órbita baixa, tudo é órbita baixa, tá, gente? Delta, olha, o Delta quando ele começou a se modificar, olha só, esse Delta utilizado muitas vezes, do fim dos anos 60, anos 70, anos 80, perfeito? O escudo normal, vocês sempre vão ver aqui, o Delta, o escudo do Delta, com a sua quantidade de lançamento, esse é o modelo Delta 2, isso ali, Delta 2, olha, estou bom de memória, e com seus motores Castor, frequentemente, alguns deles eram lançados, destacados, um antes do outro, tá, em pares. Vamos lá, Atra Centauro, lembra, eu não falei de sondas, eu em alguns rangaus, eu falei do foguete Atra Centauro, usado para lançar várias sondas espaciais, ó, aqui é o estágio Centauro, de hidrogênio e oxigênio líquido, aqui é a saia, onde tem os motores, perfeito? E o estágio Centauro, com o isolamento, aqui é a carga útil, tá, duas metades da coifa protetora, foguete Mounia, foguete Mounia, foguete utilizado para lançar sondas Venera, satélites Mounia, etc. Vocês podem ver que é o mesmo foguete, né, a mesma coisa, só troca aqui o bloco, o bloco, o bloco, como os russos chamam, o bloco I, terceiro estágio do foguete. Versão do longa marcha, pronto, aqui é o melhor, PSLV da Índia, está em uso até hoje, em suas várias versões, perfeito? O PSLV, hoje nós temos o PSLV Excel, um foguete de, todo de combustível sólido, com boosters auxiliares de combustível sólido, o Excel tem boosters grandes, lembrando que esse é um desenho antigo. Vamos lá, esse aqui, vocês estão conseguindo ver direito aqui no cantinho, aqui, o Ariane, aqui, o Ariane, vocês conseguem ver? Dá para ver no centro, porra, então acho que eu estou falando dos que tem na lateral, vocês não estão conseguindo ver, será que é isso? Porra, que merda, não, acho que estão conseguindo ver sim, não estão? Bom, vamos lá, está conseguindo, né? Estou vendo a Ariane, então, Ariane, da Agência Espacial Europeia, do CNES, que é a Agência Espacial Francesa, no início da iniciativa comercial da ESA, e especialmente da Ariane Space, que é a firma que constrói, né, e é responsável por lançar o Ariane, ele construiu esse foguete Ariane, que tem várias versões, Ariane 1, 2, 3 e 4, com essa filosofia de desenho, perfeito, todo movido, o DMH e N2O4, primeiro estágio, com os motores, nessa parte aqui, quatro motores, quatro motores gimbal, que eles podem se movimentar, aletas de estabilização, até aqui, aqui os motores de separação, a saia interestágio, o segundo estágio, o seu motor escondido, e o terceiro estágio de hidrogênio e oxigênio, com a sua carga útil, aproximadamente, em órbita geostacionária, uma tonelada, 800 e poucos quilos, uma tonelada, conforme o Ariane foi aumentando, o tamanho dos satélites foi aumentando em resposta, uma simbiose, né, aumentava o satélite, aumentava o foguete, aumentava o foguete, os caras que projetavam satélites, opa, podemos fazer coisa maior, lembrando que não era só o Ariane que lançava satélites comerciais. O Atlas foi desenvolvendo, olha só o Atlas, foi desenvolvendo, com a mesma orientação, ele só ganhou um estágio, o seu estágio central, o core, o estágio central mais alongado, com o centauro, perfeito? Com o centauro, e as coifas foram aumentando. Foguete do Japão, o H, o H2, olha, o H2 do Japão, de hidrogênio e oxigênio, combustor sólidos laterais. Foguete Saturno, Saturno bloco 1, ele aqui não tem os outros Saturnos, que são muito mais maneiros que ele, o primeiro tipo de Saturno, perfeito? A orientação do Saturno foi utilizar tanques do Júpiter e do Redstone para fazer os seus tanques de propelente do primeiro estágio. Tem um tanque central aqui dentro, com oito tanques em volta. E aqui oito motores, gimbal, motores móveis, que faziam a direção do voo. Esse segundo estágio aqui, em vários voos era só cheio de lastro. Então, esse aqui é o bloco 1. Tem outros Saturnos, outros Saturno 1, que são de outros modelos. Longa Marcha 2E, chinês, Longa Marcha 2E, o CZ-2E, foguete utilizado comercialmente e, digamos assim, o precursor do foguete Longa Marcha 2F, FG, lançador da Shenzhou, nave espacial tripulada chinesa. Olha a comparação com o Soyuz. Esse aqui já é o Soyuz TM. A gente reconhece por conta da torre. Olha só o Soyuz TM. O mesmo, claro, com modificações pelo tempo, o mesmo bloco inferior, com o mesmo estágio central, o bloco I, o bloco de aceleração, o terceiro estágio e a carga útil da Soyuz. Perfeito? Da Soyuz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu desenhei antigo, mas já tinha o Ariane 5, perfeito? Esse desenho da época que o Ariane 5, acho que nem tinha voado ainda, pelo jeito aqui, é um Ariane 5, olha só que beleza, um dos foguetes mais avançados do mundo, é o motor de combustível sólido dos dois motores, você está vendo a grande distância que existe aqui entre os motores de combustível sólido e, propositalmente, a saia, a tubeira, o sino do motor Vulcain, o motor do Ariane, ele aqui com seus 5, aproximadamente 5 metros de diâmetro, aqui a coroa onde se prendem os dois busters reforçada e aqui é utilizada aqui para dar resistência a todo o conjunto. Bom, a gente tem aqui a coifa de proteção, está, estándar dos primeiros Ariane 5, Titã, aqui o Titã, Titã 4, Titã 4, o foguete, lançou várias cargas militares e científicas dos Estados Unidos, perfeito, olha os busters laterais, o buster normalmente é feito em segmentos, encaixado, 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 ele é feito tanto de aço como de material composto e etc., com o grão papelente aqui dentro, que é como a gente chama o combustível sólido, uma composição de, normalmente é HTPB, polibutadieno, com percorato de amônia, com um ligante que dá a forma de, a consistência de borracha é muito dura, e um catalisador, e um ligante, perfeito, que fazem com que o foguete, ele tem uma estrutura muito rígida, ele é muito pesado, né, então o Titã, aqui o Titã 4, vamos lá, para o que interessa, Paraná, nessa nossa, já chegando a reta final, olha o próton aqui, está tudo em tamanho aqui, mas o próton tem outras versões, tá, aqui está o próton, que lança, isso aqui é um próton do estilo bem antigo, cone é verde, verde-oliva, aqui a parte da carga útil, com o cone verde, aqui já o, a seção de transição, aqui o bloco D, que é o quarto estágio do próton, aqui é o, o terceiro estágio do próton, a saia de interligação, os motores de separação, aqui o segundo estágio do próton, com quatro motores, com uma estrutura de treliça, hot separation, já para liberar os gases, aqui não é booster, o próton tem um corpo central e para atropelente, e seis corpos laterais para transportar para o perente também, certo, ele, ao invés de fazer um cilindro só, botar um tanque em cima do outro, eles colocaram o oxidante no tanque e o combustível no tanque, o oxidante nos laterais, seis motores, seis motores na base, com a sua bomba de combustível aqui aparente, perfeito, motor de alta performance do próton, está vendo aqui, próton, ele é um foguete grande, tem aproximadamente aqui seus 50, 50 e, 58.4 mais ou menos, esse foguete aqui, metros de altura, aqui quatro, praticamente aqui, 4.2 metros de diâmetro, perfeito, o próton tem aproximadamente 600 a 700 toneladas de massa no lançamento, aproximadamente 990 mil quilos de empuxo, ou mil toneladas de empuxo, aproximadamente, na hora do lançamento. Ônibus espacial, que vocês já conhecem, aqui o Space Show, está indo na configuração antiga, com a tinta branca em cima do ET, do IT, o tanque externo, não preciso explicar, vocês podem ver os boosters laterais segmentados, está vendo, essa história começou há bastante tempo, boosters laterais segmentados, com a nave espacial, dois boosters, aqui os foguetes de separação, perfeito, foguetes de separação, certo, as caras eletrônicas, etc., o pino aqui de junção, a nave espacial, como vocês já conhecem, os motores SSME, os motores de propulsão do ônibus espacial, então, aqui tem o ônibus espacial, aproximadamente, aqui, suas 2.400, praticamente, toneladas de massa no lançamento, mais de 3.000 toneladas de empuxo no lançamento, também, com variações, perfeito, ônibus espacial, primeiro voo, 1981. Vamos lá, está chegando, está chegando, está chegando, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Zenit, o Zenit 11K77, foguete feito na União Soviética, originalmente, por uma fábrica chamada Ryusnoi, a fábrica de foguetes do Sul, Sul da Ucrânia, a República Socialista da Ucrânia, na época, 1985, por ordem do governo, ela projetou o Zenit, o Zenit é o seguinte, o Zenit, ele foi projetado, independentemente, como um foguete, em várias versões, não cabe aqui eu explicar a cada uma das versões, mas a versão principal dele é um lançador de satélites de dois estágios, ao mesmo tempo, ele era projetado para servir de base para o booster do foguete de energia que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, é tudo parente, perfeito? O motor original RD-170, motor RD-170, perfeito? É o motor foguete mais forte até hoje, em uso, perfeito? É um motor com quatro tubeiras, perfeito? Mas é um motor, uma maquinaria só, movido a querosene e oxigênio líquido, movido a querosene e oxigênio líquido, dois estágios capazes de colocar aproximadamente aqui 13.740 quilos nessa versão, em órbita baixa, ou podendo ser acoplado aqui um terceiro estágio por cima para melhorar a performance, certo? Ele é lançador de satélite, de sonda espacial também. Hoje a gente não vê mais o Zenit com essa aparência, porque essa aqui é a aparência antiga dos ídolos de 1985, 1988, 90, etc. O Saturno, lembrando que não está cronológico, olha só, está muito mais maneiro o Saturno, oito motores embaixo, já letras de direção, o arranjo de tanque, perfeito? Os motores de separação, certo? O estágio S4 de hidrogênio e oxigênio, aqui na ponta, ou uma cópia da espaçonave Apolo, ou um astro, ou um satélite científico, um arranjo aqui com coifa. Então, esse aqui é o Saturno 1, foguete Saturno 1, movido a querosene e oxigênio líquido, hidrogênio e oxigênio líquido, com uma cópia do Apolo aqui em cima, várias versões vocês vão encontrar. Foguete Energia, foguete Energia. Quando os russos desistiram do programa lunar, eles tiveram que, tiveram não, por uma série de consequências, abandonaram o foguete que eles queriam mandar para a Lua, e tiveram que começar, não é do zero, mas começaram uma vida nova com esse foguete aqui, Energia, 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 perfeito? O foguete aqui, com os seus 59, aproximadamente, 59 metros de altura, todo de hidrogênio e oxigênio líquido, com os motores, quatro motores na parte de baixo, quatro motores na parte de baixo, dois boosters de querosene e oxigênio líquido herdados do Zenit, que eu já mostrei aqui, olha só, com as carenagens, as carenagens aqui, que eram um ensaio para um sistema de retorno com esquís e paraquedas à terra, mas essas carenagens não foram utilizadas, perfeito? O frustrum, frustrum é a ponta, é a ponta do foguete, o frustrum, o cone de ponta, ele é integrado o aéreo dinamicamente com a lateral da coroa, perfeito? A espaçonave Buran, ônibus espacial, com o Buran, Buran colocado um pouco mais abaixo, tá? Mas aqui, perfeito? O foguete, sistema de lançamento STS, sistema de lançamento de transporte espacial americano, tanque externo, alimentando o motor, e o sistema russo, foguete, transportando o Buran. Ao invés do Buran, poderia ser colocado aqui um canister, que a gente chama, um casulo de carga, perfeito? Como foi da primeira vez que eles lançaram energia, lançaram com um enorme, um enorme protótipo de estação de batalha espacial, perfeito? Então, esse é o, esse é o, como é que é? O Energia, Energia. Show de bola. Vamos lá, Ariane 4, lançador comercial do Ariane, Ariane 4. O Ariane 4, ele tinha, olha só, vocês estão vendo aqui, um propulsor, ele está de lado, olha só, um propulsor líquido grande. Esse aqui é o Ariane 44 LP, porque, olha só, Ariane, o corpo central do Ariane, alongado em relação ao Ariane original, alongado, perfeito? Em relação ao original. Com, ou ele tinha, motor, grande propelente, grande booster de combustível líquido, ele podia ter. Ele voar sozinho, sem booster nenhum. Era o Ariane 40, sem nenhum, sem esse, sem esse, sem esse, Ariane 40. Ariane 42P, dois booster de pólvora, ele chama assim mesmo, pudre pólvora, tá? De combustível sólido, um, dois. Ariane 42P. O Ariane 44P, quatro booster sólidos, um pequenininho, 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 sólido. Olha só a abertura da, 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 da tubeira. Ele podia ter Ariane 44LP, ou seja, Ariane 4, com quatro boosters líquidos, líquidos e sólidos. E podia ter o Ariane 44L, Ariane com um, dois, três, quatro boosters grandes, líquido de propelente líquido, perfeito? Vamos lá, projeto Apollo. Vamos lá, vai dar, até eu tô alongando muito. projeto Apollo, Saturno 1B, utilizado para lançar as primeiras naves Apollo de teste, perfeito? Eles lançaram antes de lançar no Saturno 5, fizeram voos de teste com o Saturno 1B. Esse aqui lançou as espaçonaves Apollo, Apollo 7, para voo em órbita terrestre de teste, e depois lançou as naves, como eu já mostrei no vídeo, do Skylab, que é aproveitando para pedir para vocês se inscreverem, porque eu tô com 599 inscritos, e eu preciso de 600. Vamos ver quem é que vai se inscrever aí, vamos dar um joinha também aí, galera, vamos dar um joinha. Então, aqui a espaçonave Apollo, aqui na ponta, lançador, e isso aqui é aproximadamente a configuração do Skylab, do Skylab 2. Perfeito? Então, a tripulação da Apollo, aqui no módulo de comando, a torre de escape, o módulo de serviço, radiador, o adaptador, aqui o topo do módulo, aqui o topo do S4B, o estágio de hidrogênio e oxigênio, perfeito? Aqui podia vir o módulo lunar, podia vir aqui o sistema de acoplamento, no caso do voo Apollo-Sóris, perfeito? As pétalas que se separavam para expor a carga útil. Aqui o sessão interestágio, com seus retrofoguetes, aqui as antenas de comunicação, e as aletas, você vê que houve uma diferenciação, uma evolução no tamanho das aletas, perfeito? Mas, em princípio, o mesmo estágio básico do Saturno. E a gente vai chegar aqui com o N1, olha aqui o N1, o N1, Enodin, o N1, o foguete que foi lançado quatro vezes, não obteve sucesso nunca, torre de escape, bem distante aqui da parte da proteção, da coifa de proteção da cabine, aqui dentro a nave lunar soviética, perfeito? Tudo isso aqui é uma coifa gigante, tudo isso aqui é uma coifa, aqui dentro a nave lunar, nave mãe, o módulo lunar, e os estágios, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágio, cinco estágios, perfeito? Escondidos aqui dentro da coifa, por razão aerodinâmica, o foguete N1 com 30 motores, 30 motores NK33 ou NK15, perfeito? Motores, os motores, seis motores centrais, com o resto dos motores na coroa, a aleta estabilizadora, aqui os dutos de passagem do motor, aqui a estrutura de interestágio, já aqui o segundo estágio, perfeito? Tanques aqui dentro, tanques redondos, tanque redondo, de querosene e oxigênio líquido, tanque redondo, domo do tanque redondo, outro tanque redondo, tá? Perfeito? E aqui o arranjo do N1, com 103 metros aproximadamente de comprimento, aproximadamente aqui na saia, essa saia é variável de desenho, tá? aproximadamente 16 metros de diâmetro, perfeito? Vocês podem ver que a relação dele, que eu vou falar com o Saturno, é diferente, o estágio é bem menor, olha só, o tamanho do estágio é bem menor, mas a quantidade de combustível era bastante considerável, esse foguete aqui é aproximadamente, aproximadamente, 4 mil, 4 mil toneladas de empuxo, um foguete muito possante, lembrando sempre que empuxo não quer dizer que realmente ele possa, se ele tem empuxo enorme, não quer dizer que ele possa colocar de modo eficiente uma carga mais pesada em órbita, perfeito? O, o, ele podia colocar aqui, aproximadamente aqui, 90 toneladas em órbita terrestre, perfeito? Aproximadamente, ele tinha umas perdas, etc, a capacidade inicial dele era de 50 toneladas, depois 75, podendo chegar a 92, então nós temos aqui o N1, perfeito? 1, 2, 3 estágios, 4, 5 estágio, perfeito? O último estágio dele que fazia a frenagem da nave espacial era o bloco D, tá? O bloco D do próton, o bloco D do próton, perfeito? Show de bola, com a Launch Escape System, tá? SAS, como os russos chamam, tá? Olha aqui, ó, e aqui, ó, 50 metros, ó, que é a indicação de tamanho. Bom, aí vamos lá, né? E aqui, o foguete realmente que deu certo, esse aqui é o foguete gigante que deu certo, foguete Saturno 5, 1, 2, 3, 4, 5 motores F1, cada um com aproximadamente 750 toneladas de empuxo na decolagem, aproximadamente, com a sua maquinaria, aqui com as suas aletas, perfeito? As suas aletas, isso é enorme, o cara, isso aqui tem aproximadamente, aqui, 3 metros de diâmetro aqui, perfeito? Então, está aqui a saia, nessa saia aqui, estávamos escondidos os motores de combustível sólido que faziam a frenagem do primeiro estágio, explodia, isso aqui, os motores eram feitos para explodir a carcaça de alumínio, perfeito? A baía de motores, inferior, aqui a tancagem do Saturno, hidrogênio e oxigênio, minto, querosene e oxigênio líquido, perfeito? A saia interestágio, com as suas conexões interestágio e com seus motores de separação, aqui, então, o primeiro estágio S1C, o segundo estágio S2, com motor de propelente criogênico, hidrogênio e oxigênio líquido, motor J2, cinco motores J2, J2 aqui, terceiro estágio do Saturno, aqui, terceiro estágio do Saturno, S4B, e vocês podem ver, os americanos utilizaram essa configuração para testar o S4B, idêntico aqui em cima, idêntico mesmo, perfeito? E aqui, onde o adaptador, onde fica o módulo lunar, e a nave Apolo, perfeito? 110,63 metros, aproximadamente, de altura, 3.750 toneladas de empurso, aproximadamente, 3.000 toneladas de massa no lançamento. Nave espacial Apolo, completa aqui, aproximadamente, a nave espacial Apolo, aproximadamente 25 metros de altura, 3.99 metros de diâmetro aqui, capaz de transportar três astronautas, aqui a saia com módulo lunar, módulo lunar peso pelo joelhinho, depois vamos ficar o módulo lunar, módulo lunar peso pelo joelhinho aqui, bem aqui na coroa de cima, as pétalas abrindo, perfeito? e a espaçonave aqui, aproximadamente aqui, suas 50, 60 toneladas, com equipamento todo, todo o conjunto aqui, que era colocado em altitude. Perfeito, gente? São, em linhas gerais, só para vocês terem uma ideia desse pôster aqui, perfeito? Barará, barará, barará. Bom, deixa eu ver, galera. O N1, estava votado, o N1 foi lançado já depois da morte do Corolev? Foi. Foi, sim. O N1 foi projetado pelo Corolev, perfeito? Eu serguei Corolev. Aliás, o N1 estava sendo desenhado, galera, desde 1962, se não antes. O N1 é um projeto muito antigo, muito antigo. Felipe, Felipe, por que o Buran é tão parecido com o Space Shuttle americano? Ele é parecido, dizem que é cópia, mas não é só porque ele é cópia, não. Você tem uma espaçonave do mesmo tamanho da nave americana, com as mesmas funções da nave americana, com as funções que os russos pensavam que os americanos dariam para o seu Space Shuttle, que é o seguinte, eles pensavam que o americano iria colocar bombas atômicas no, entre outras coisas, bombas atômicas no Space Shuttle e largar em cima de Moscou. Então, eles tinham que desenvolver uma espaçonave que fosse equivalente ao americano, perfeito? Então, não tinha outro jeito, já que eles viram o desenho funcionando, os primeiros desenhos do ano espacial funcionando no túnel de vento, eles foram espertos e copiaram por cima. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Felipe, são cinco motores RD-107. Hoje em dia, o Soyuz usa um derivado RD-107A ou 118, se não me engano. é um RD-107 avançado, perfeito? O Soyuz já é bem diferente do que era antigamente. Deixa eu ver, deixa eu ver. E, galera, falei muito, estou falando muito. Kim Jong, cadê meu foguete? Não entrou, tinha que entrar aqui, os Taepodong, Taepodong, os foguetes de China, da Coreia do Norte. tarará, 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 tarará. Vamos ver, gente. Está encerrando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu posso fazer, galera. Vamos dar like aí, galera. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Está na hora. Deixa eu ver. Paraná, 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 Paraná. Como os boosters sólidos são carregados? Carregados, Matheus, como é que eles são carregados? Você quer dizer encaixados no central, no estágio principal ou enchidos de propelente? Se for carregados para colocar ao lado do estágio principal, normalmente é com foguete na vertical, no assembly building vertical. até para ganhar vantagem do empilhamento vertical lateral dos boosters, para não solicitar da estrutura. Mas podem ser carregados com o seu propelente na hora da fabricação, agora dizendo, eles fazem a case e moldam ali, com ferramentas especiais, moldam o combustível com o seu catalisador, deixando um furo no meio. E aí, esses segmentos são todos encaixados um no outro, são encaixados, aparafusados e fechados com resina, etc. Fechados com vários anéis e colocados um no outro. Existem motores que são contínuos, que não são em segmentos. Eles são geralmente menores e usam procedimento ligeiramente diferente. Perfeito? Felipe, é verdade que o primeiro estágio da Enio é mais potente para o estado de Saturno V? Sim, na potência nominal, tem várias versões conflitantes, mas normalmente sim. O que não quer dizer, como eu falei, o que não quer dizer que um foguete com o primeiro estágio muito mais possante do que um outro seja capaz de colocar uma carga maior. Por exemplo, o N1 tinha foguetes extremamente possantes na sua base com alta performance, só que o restante dos seus estágios não tinha uma performance tão boa. e mesmo a filosofia de ir colocando um monte de estados um em cima do outro, o aproveitamento do motor, etc., não foi tão bom quanto o do Saturno V. Detalhe que o foguete de Saturno V usa estágio de hidrogênio. Sempre que vocês verem um foguete com estágio de hidrogênio, ele pode não ter um motor tão possante com grande potência, mas ele aproveita muito a queima. Então, por isso que os motores de oxigênio e hidrogênio são muito procurados para, por exemplo, estágios superiores. O que não invalida seria utilizado, por exemplo, no Ariane, perfeito? Porque ele ganha a maior parte do seu impulso dos dois combustíveis de pudre e de pólvora, como eles chamam os franceses, e depois esse motor continua em alta performance funcionando com um impulso relativamente pequeno. Perfeito? Então, uma grande... Até o Delta hoje, os Delta 4H, etc., são movidos a hidrogênio e oxigênio líquido. Vinícius, oxigênio líquido é utilizado na atmosfera? Sim, é utilizado, com certeza, perfeito? Utilizado na atmosfera direitinho. O oxigênio líquido e querosene são tidos como propelentes amigavelmente ao ambiente, perfeito? Ao contrário dos propelentes desse cara aqui, do CZ2E, certo? O N2O4 e admitir hidrazina simétrica e o tetróxido de nitrogênio, que são combustíveis altamente poluidores, perfeito? Então, sóios, oxigênio e terosene, ariane, hidrogênio e oxigênio sólido, titã, N2O4 e hidrazina. Quando eu falo hidrazina, você tem a dimetil e hidrazina simétrica, a monometil e hidrazina simétrica, você tem uma série de variações. Alguns desses fulgietes funcionam com IRFNA, o red, a terebentina inibida, o red fulming, nitric acid também, uma variação e altamente tóxico também, perfeito? Deixa eu ver. Bom, galera, Jônia, resumindo, qual foi o maior erro do N1? O N1, Felipe, olha só, o N1 foi o seguinte, ele começou errado desde o começo, porque olha só, o americano, quando o John Kennedy, de 1961, ele, em resposta ao voo do Sputnik, aos voos do Luna, ao voo do Gagarin, ele tinha que colocar a nação americana em algum projeto grande. Os americanos já vinham projetando a espaçonave Apolo, não para pouso na Lua, mas para entrar em óptia lunar ou circunavegar a Lua, com dois ou três astronautas. Aí o Kennedy, já sabendo disso, ele não falou aquilo de supetão, ele já sabendo disso, e lançou naquele discurso, depois de ter conselhos dos seus auxiliares e questionar a NASA, ele lançou o projeto do Saturno 5. Então, desde 1960, 59, 60, já haviam projetos, já haviam projetos de foguetes, como o Nova, N-O-V-A, para lançar uma nave à Lua. Então, eles já estavam projetando. Os russos não, só tinham uma ideia, mais ou menos, de como seria, se fosse usá-lo. Quando o Kennedy lançou o desafio, digamos assim, os russos demoraram a construir o N-1. Na verdade, o N-1 só ficou pronto, os primeiros modelos, em 1900, e fim de 67, para 1968, e para Valemem, em 69. Enquanto já haviam modelos de teste, maquetes do Saturno 5, já haviam foguetes e Saturno 1 testando a tecnologia do Saturno 5, para o artismo em 1962. Saturno 1 é muito antigo também. Então, os russos foram. E os russos foram deixando para investir no final. E um grande detalhe, normalmente, os russos, naquela época, eles tinham uma grande deficiência de fazer os seus testes estáticos na vertical, com seus motores. Então, eles tinham que ficar testando o motor voando. Por incrível que pareça, para eles, era mais barato a filosofia deles. Testar a coisa em voo. Ou eles tinham pequenos testes e assumiam que iria dar certo. Como a gente viu, muitos deles não davam certo. E o N1 foi isso. Ele se desintegrou várias vezes. Diz o Erarmo, diesel ao invés de querosênio, é difícil. Eu nunca pensei em diesel não, cara. Mas, como nunca foi usado, já posso te dizer que não pode não. Sacou? Nunca pensei em negócio de diesel. Galera, eu acho que é isso aí. Perfeito? Gostei dos likes. Filipe, última pergunta. O tanque aguenta de espuma. Por quê? Para quê? O tanque de combustível do shuttle, cara, olha só, hidrogênio tem que ser mantido a uma temperatura muito baixa, o nível de congelamento, perfeito? Baixíssima. Então, você tem que evitar o máximo possível, não só o shuttle, todo o motor, todo o motor de que funciona com propelente de hidrogênio líquido, ele tem que ter um isolamento muito grande, ou espuma, ou parede dupla com uma garrafa térmica, tal como, deixa eu ver quem aqui, deixa eu ver quem aqui que tem um exemplo, o próprio, olha só, o próprio centauro que pode estar escondido aqui dentro, tá? O próprio centauro que pode estar escondido aqui dentro, tem parede dupla, perfeito? Aqui até, esse aqui tem revestimento, ou paredes duplas, perfeito? Para evitar o máximo possível que o hidrogênio, principalmente, boia, ou que ele se aqueça, perfeito? O Energia tinha o mesmo sistema de placas de isolamento, perfeito? Só não era espuma, era uma resina diferente para o isolamento. O Saturno, o S4B também, tinha aqui uma grande, uma grande investimento em isolamento, perfeito? E o foguete projetado especialmente para atacar, especialmente para isso, assim como o Ariane 5 também tem, e, olha, geralmente, com essa cor castanha aqui, é isolamento, isolamento padrão mais barato, certo? Digamos assim. Então, galera, todos os foguetes do mundo, perfeito? Isso aqui, lembrando, eu falei de modo bem rápido, eu não tenho todas as versões aqui, essa figura antiga, depois eu caço o link, coloco o link aqui, eu boto na página do Homem do Espaço, lá no Facebook, perfeito? Eu vou botar aqui o link. Galera, se inscreve aí, se inscreve aí para nós, estou com 599 inscritos, queria chegar a 600, chegando a 600, eu já vou, vamos ver como é que eu aumento esse canal aí, para colocar coisas melhores. Fiz essa live bem rápida, só para não deixar vocês aí no vácuo, e depois eu faço outras aí com alguma coisa interessante. Quando eu catar uma foto interessante, um negócio interessante, eu vou botar aqui, vou explicar, e boto o link também, se vocês não acharem na net, eu boto o link aqui para vocês. Show de bola, galera? Perfeito? Está na hora, falei mais do que devia, falei uma hora e 20, show? E na próxima, até a próxima aí, dá um like para a gente aí, quem não se inscreveu, se inscreve, pode mandar lá no Homem do Espaço, lá no Face, lá no Face, manda lá, se quiser pergunta, sempre que eu podendo ver, eu respondo, que às vezes eu não respondo, porque eu só vejo depois, a conexão, etc, me enrolo, mas eu sempre respondo todo mundo, e aí vou guardando essa sugestão, porque tem um monte de sugestão aí, que vocês passarem para mim, já faz tempo, e eu estou devagar fazendo os vídeos aí, porque eu tenho que fazer na hora vaga. Galera, obrigado aí pelo vídeo do Homem do Espaço, show de bola, e aguardem aí que, numa próxima vez, eu vou fazer outros vídeos maneiros aí para vocês, show? Galera, um abraço, obrigado, dá um like aí, e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.